Mais de 3 mil empresas já foram beneficiadas no Rio Grande do Sul por meio do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. O balanço foi apresentado após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A presidente do Banco do Brasil lembrou ainda que já foram atendidos mais de 38 mil pequenos agricultores através da subvenção do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós já atendemos mais de 3 mil empresas, isso significa 20 mil empregos preservados aproximadamente, no valor de aproximadamente 350 milhões de reais. E quando a gente trata das linhas de crédito do PRONAF para o pequeno agricultor, nós já prorrogamos e atendemos 38 mil pequenos produtores e ali em torno de 100 milhões em operações de crédito já repactuadas para os pequenos produtores. Já o presidente da Caixa Econômica Federal destacou a contratação de 160 milhões de reais pelo chamado PRONAMP Solidário, com 1.300 operações realizadas em três dias. As ações da Caixa são transversais porque nós também disponibilizamos todos os programas de governo para dar um dado muito importante, nós batemos o valor de 1.410 milhões de reais distribuídos pelo FGTS Calamidadas em 441 municípios no Rio Grande do Sul. E dentro do PRONAMP também, o PRONAMP Solidário, da forma como está sendo posto, a Caixa também nesses três dias fez contratação de aproximadamente 160 milhões de reais com 1.300 operações realizadas. No total, serão destinados um bilhão de reais para o PRONAMP, que atende a empresas de pequeno e médio porte, e um bilhão para o PRONAF e PRONAMP, destinados a agricultores familiares e médios produtores rurais. Essa alocação de recursos busca garantir a sobrevivência de setores econômicos importantes, permitindo que empresários e agricultores reconstituam suas operações, mantenham empregos e contribuam para a recuperação do Estado. Todas as medidas, seja no Ministério da Saúde, no Ministério dos Transportes, no Ministério do Desenvolvimento Social, nos bancos públicos, não tem faltado atenção e disposição do governo para que a gente abra os dados, discuta com, seja o governo do Estado, seja as prefeituras, e preste o atendimento na maior medida possível. Obrigado. 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 Obrigado.